Música Ó Senhor, abençoa as ofertas Ó Senhor, abençoa as ofertas Abençoa os seus filhos Recupera de bom coração Dando a ele gozo, paz e alegria Abençoando o seu bom de cada dia Ó Senhor, abençoa as ofertas Amém? Obrigada a Deus, abençoa as ofertas Amém, abençoa as ofertas Amém? Obrigada a Deus, abençoa as ofertas Amém? Obrigada a Deus, abençoa as ofertas Aqueles que ofertaram a casa do Senhor Deus abençoe aqueles irmãos que vieram de longe Tira a dente, irmão Gente do céu É, aleluia Eu tenho assim, quando a pessoa fala Tira a dente, eu falo Gente, a pessoa que ama muito a obra de Deus, irmão Pra sair de lá, pra vir pra cá Porque ama a obra de Deus também Deus abençoe vocês, irmã Amém Guerreira, como que é o seu nome? Meu? Cauã Quando você louva ao Senhor Deus falava que ia mudar a sua história Glória a Deus Viu? Eu via Deus Colocando divisória em você Deus Tem algo novo na tua vida Glória a Deus Às vezes as pessoas não te entendem Às vezes as lutas As perseguições Vem E você não está entendendo Mas eu sei de uma coisa Deus te chamou, querida Deus te chamou Pra uma peleja Viu? Deus vai dar uma Fazer uma surpresa pra ti Viu? O que você, lá atrás Decepções que você teve Deus vai te honrar As pessoas que te humilharam E te humilham Deus vai te exaltar Porque Ele é a tua vida E Ele guarda você, viu? Deus está fazendo coisas novas Dentro do seu lar Amém, minha amada? Deus abençoe a todos Muito obrigado Obrigado, Fê Para orar pelo Fernando É Cata o Fernando Gente, se vocês puderem Lembrar, nas madrugadas Nessa noite Quando você estiver na sua congregação Olhem pela vida desse moço É um moço, irmãos Que em momentos difíceis da vida dele Em momentos em que eu nunca vi Ele parou Nunca vi nada Tá? Ele sempre esteve aqui conosco Sempre esteve nos ministérios Que ele congregou Sempre foi um homem Que honrou Honrou a Deus E a palavra Nos louvores Em momentos em que eu não ouvi Esse menino fraquejar Em momentos em que eu ouvi ele dizer Eu vou parar Então, irmãos Eu sei que Deus está no controle de tudo Amém? E eu sei que nós vamos Ouvir Nós vamos testificar Neste lugar Que Deus vai fazer na vida Do Fernando Amém? Como Deus, irmão Pode Ele e nós Todo mundo achar Preparar Dizer que Se prepara a mesa Né? E na hora Você não vai precisar Eu tenho essa fé, irmão Eu tenho essa fé E o médico Na hora Dizer, rapaz Vou dizer uma coisa Você não vai precisar Amém? Porque Deus confunde Eu creio que Deus Pregando agora De Jonas Né? Ele fez a barraca E quem deu o crescimento Uma árvore De uma boboeira Foi o Senhor, irmão Sim Deus vai lhe preparar Tudo E eu creio que Deus Vai preparar Essa bênção E essa vitória E esse milagre Na nossa vida Amém? Vamos orar Pela vida do Fernando Irmão A vida do Fernando A vida da sua esposa Elisandra E a vida dos seus dois filhinhos Daniel e Felipe Amém? Senhor Aqui está a vida Do teu servo Senhor É o teu ungido Pai Eu sei O Pai amado Que ele está O controle é teu O controle é teu A vontade é tua E ele está Nas tuas mãos Senhor Nós colocamos Somente No teu altar Pai Trabalha Senhor Por essa semana Trabalha Senhor Prepara tudo Prepara os festos Prepara a Senhora O Pai Porque sabemos Porque sabemos O Deus O Deus A volta A ser Diz E o Deus A se Vem cá O Senhor É o Deus Do milagre O Senhor É o Deus Que cura O Senhor É o Deus Porque o Senhor Está no controle Da vida Do Fernando Da vida Senhor A paz Do seu irmão Da sua família Da sua esposa Do seu filho É em nome Do Senhor Jesus Cristo É o que eu lhe peço Senhor Dá uma semana Abençoada Para os teus servos Que vieram de longe Senhor A paz Amado Que eu te peço Nessa noite E abençoa a todos Em nome De Jesus Amém 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 Agora vamos orar Pela oferta Senhor Obrigado Senhor Jesus Amado Para aqueles Que ofertaram A tua casa Aqueles Que são Desimistas Na tua casa O Senhor Me abençoar Multiplica Senhor Que não venha faltar Coisa grande E pequena Abre porta Pai Para aqueles Que estão Desempregados Para aqueles Que não Senhor Não tem Uma porta De emprego Abre Uma porta Excelente Senhor Pai Amado E em nome Do Senhor Jesus Cristo Eu te peço Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Que a graça Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo A comunhão De Deus Pai Que esteja Com todos nós Para todos Dêem Amém 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 In nome Do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Senhor Tchau, tchau.